Dança! Dança o meu bom! E um ato que eu dou um ae E eu não ato farei que você me pegue A lita do E um trecuto que eu dou um Isso ao meu coração Eu sou o histórico E um trecuto que eu derruda Eu sou a fã E um trecuto que eu deixei Obrigado. 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 Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.